Gente, previsão do tempo, a gente poderia ficar aqui falando apenas de tempo seco, né? Porque olha, até eu agora não tive escapatória, também a saúde já afetou aqui, a voz já tá, né? Quem tá aí acompanhando pode ver que já tá um pouco fã aqui, nariz congestionado e muito tempo seco aqui na nossa cidade. Nesta quarta-feira, a temperatura mínima registrada foi 15 graus e a máxima chega aos 32. Quanto à umidade relativa do ar, né? O alerta continua. Então, olha, como Israel fala sempre aqui, vale um balde de água, vale uma toalha molhada, bastante líquido, bastante água você pode ingerir porque, gente, tá muito complicado, viu? Vamos abrir aqui a janela do TVC agora pra saber como que tá o tempo lá fora. Olha só, céu aberto, tempo seco aqui. Na verdade, até a árvore, né, tá sofrendo aí com esse tempo seco, mas eu imagino que é por conta, né, do inverno, essas árvores aqui também caem bastante as folhas. Mas olha, gente, tempo seco na nossa cidade e aquilo que você quer ouvir, que eu sei que é a chuva, não temos previsão de chuva pra Mato Grosso do Sul, tá? E olha só, na segunda-feira nós falamos, né, sobre uma possível frente fria que estava prevista aqui pra Três Lagoas na semana que vem. Mas conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, ela deve passar, sim, por Mato Grosso do Sul, em algumas cidades, mas não chega a Três Lagoas, tá? Então vamos conferir aqui no nosso painel como que fica a temperatura para amanhã, quinta-feira já, né, gente? Amanhã já é quinta-feira, então Três Lagoas terá a mínima de 16 graus e máxima de 32, Braslândia mínima de 15 e máxima de 32 também. Em Água Clara, mínima por lá é 14 e máxima de 32 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 17 e máxima de 32, Paranaíba mínima de 15 e máxima de 32, Inocência mínima de 16 e máxima de 33 graus. Inocência, então, será amanhã a cidade mais quente, né, aqui da região leste de Mato Grosso do Sul. Inocência, então, será amanhã a cidade mais quente, né, aqui da região leste de Mato Grosso do Sul.